Oh, oh, oh Ei, 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 ei Cabuloso mantém, nível você não convém Eles deixaram eu batalhar que eu conselho Então sai também que eu vou matar Vou pra cima e isso é rima Cê não tá no clima E hoje quando cê rima Seu não vai bem Eu almejo Vitória eu chego em queixo Você tá impressionado Botou até a mão no queixo Achei muito engraçado Meu nível elevado Você tá disfarçado Talento e rima nem é comparado Sabe o que é engraçado Aqui na improvisação Falou de queixo com passa Já perdeu com teu queixão Por isso meu braço Sabendo que cê é o palco Você vai me apanhar O termo é improvisação Falou até que eu tô camuflado No final de tudo Você sofre de asma Porque na batida sei que é o improvisado Me chame de agulha negra Na missão fantasma MC ruim Se tu é agulha negra Você não funciona em mim Mas a vitória eu sempre almejo Eu não te ganho com queixão Eu trago rima boa Que é de quebra queixo É de quebra queixo Tá vendo que eu já te iludo É tipo Padrinhas mágicos É só o queixo rubro Então cê vai perder na batalha Esse é o caminho Chama Fatima Bernardes Acabou TV Globinho Você não aguenta aqui na brase Na verdade proceder Você não é fada Você é fada Dá pra perder Sai do que é engraçado aqui Você se ilude Acabou TV Globinho Eu sou Descai Então eu sou Glob Só que não é fada Você se ilude na Emotion É tipo a Glob Então me chame Nickelodeon Sabe que você é fraco Na tua mente a eles costura Sinceramente ele vai contra a ditadura Cê até falou que é rima quebra queixo Nordeste Ceará Então me chame Rapadura Só que no final ele já chega Não for pesado Por isso ele prospera Só que eu nem falo Em mitologia grega Rapadura Eu sou música Me chame Quimera Você não conhece a história Porque nordestino Na verdade isso é menino Igreja Grande ironia Falou que é Ceará Que é Rapadura Mas deixa de ser burro Ou miserável Rapadura é de Brasília Ae Quando cê saber Na função Que pra Pernambuco Ele faz uma representação Aí você vai sentir na pele Que você nasceu Pra ser Rapadura Eu nasci pra ser Dom L Cê é Dom L aqui no improvisado Já moscou Já pangou Você é o Dom lesado Só que no final Eu já chego bom Só que você fica lesado Pois você não tem o Dom Você não tem Rap Só faz graça Isso é o vacilo Por isso que no Brasil A gente morre com 80 tiros Aí freestyle eu ententenho Eu trago referência Tu fala de desenho Eu falo de desenho aqui na improvisação Ares é uma ironia Que curou a depressão É engraçado No beat ele prospera Risada Mano vai quebrar Toda coisa séria Tá fora do beat Ó Você desceu pra pista O meu vai ser a conquista Entenda uma coisa Pessoas otimistas Péssimos pessimistas Cê percebeu A diferença do limite Cê se perde na base Eu me encontro com beat Convido Não tem Loreinho pra batalha Vem a casa na água Pra matem各ia Eu sempre tive a tempo Ou Porque rimar não é contratempo, é propósito Eu trago depósito pra mata em Miciáris Pois não está em Benozares, sua rima perdeu o convento Cê já percebeu que eu trago verso em congregação? Mas não é igreja, você perde no convento Cê tá entendendo, amigo, que eu tenho uma percepção Cê se perde no tempo, pra rimar eu fico atento É engraçado, é só lamento Ares perdeu o convento, hip hop seis elementos Só que no final, eu que sou o sexto Alemão é o quinto, se perdeu nesse pretexto Só que no final, você vai terminar caluco Pois você já perdeu aqui, você é hipocrisia Só que até eu falei seis elementos Eu fui o sexto, o quinto foi a poesia Não existe isso, até porque você não é o funk O quinto elemento do hip hop é o quirk Você tenta ser o sexto, isso convém Elemento elemental, você não serve pra ninguém Elemento elemental, eu não sirvo pra ninguém Uma coisa agora passa, eu vou ter que te explicar Só que sinceramente, você passa mal O último, também cê viu, o mestre do ar Cê sabe nem o que é que cê fala, pode pá Porque primeiro tu tá falando do hip hop Depois tu fala de avatar Eu nunca entendo isso, até porque no funk Cê não é quirk, eu sou o Jay-Z Você é o funk Quer ganhar de mim, então faça a sua viagem Avatar em inglês, no rap cê é personagem Só que no final, rap é personagem Você já perdeu, rap é sem eficácia Barulho pra batalha 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 Barulho pra batalha